O governador do estado chegou ao canteiro de obras do aeroporto de Vitória às 9 horas da manhã Ele caminhou pela nova pista de pousos e decolagens acompanhado de deputados da bancada capixaba no congresso A nova pista já está sendo asfaltada Em seguida foi até o pátio de aeronaves e entrou nas instalações do terminal de embarque e desembarque de passageiros Durante a coletiva que concedeu à imprensa fez questão de falar sobre a importância do novo aeroporto para o estado do Espírito Santo É uma obra extremamente significativa para o estado do Espírito Santo pelo seu histórico e pelo que representa infraestrutura econômica na competitividade do estado Agora sim, nós vamos ter aí um cartão de visita É a altura daquilo que a natureza, que Deus nos deu que a beleza que esse estado tem e a altura da pujança da nossa economia De acordo com a Infraero, 65% das obras de construção do novo aeroporto de Vitória já foram concluídas O cronograma está em dia e a previsão de entrega é para setembro deste ano O novo salão de embarque desse aeroporto é maior do que todo o terminal que existe atualmente Nós temos cerca de 6 mil metros quadrados de embarque Enquanto o terminal atual em todo ele tem 5 mil metros quadrados de extensão Temos uma capacidade para 8,4 milhões de passageiros prevista Um pátio de aeronaves para 9 aeronaves, 6 pontos de embarque Temos tudo aquilo que o povo capixaba necessita e precisa como um aeroporto, como entrada de turismo e negócios no Espírito Santo Nós teremos condição de atender Depois de pronta, a obra precisa ser homologada Para receber autorização da Infraero para funcionar A Infraero já trabalha junto aos órgãos reguladores Comando da Euronáutica e ANAC Para a entrega das obras ao mesmo tempo da operação do aeroporto Ou seja, para que nós possamos ter a homologação desse aeroporto No mesmo momento da finalização da obra ainda neste ano De acordo com o gerente de engenharia da Infraero A obra já está preparada para receber os acabamentos finais Nós estamos fazendo as instalações hidráulicas, eletrônicas, ar-condicionado Como vocês podem ver E já iniciaremos em seguida os acabamentos Todos os equipamentos já foram adquiridos Já estão em transporte para Vitória Nos próximos meses chegam as pontas de embarque Elevadores, escadas rolantes Estamos diretamente dentro do cronograma